Música Música Volta, faz a boa Música Mais um trabalho de um percussão em For Life Films Música Fica atento Música É o seguinte Vou explicar o que está acontecendo Pagóide com um ragatom Vão gostar, vão curtir Essa parada da mistura De misturar um samba com uma raga Vudubola com esse astral aí vai Conquistar o Brasil com certeza Vai ser muito bom Gravação de raga Com pagode, uma mistura louca Música Continue assim, com esse astral Com essa alegria, boa sorte aí rapaziada Muito sucesso, contem sempre com a gente A batida mais verdadeira Música Música